Bom dia, minhas divas e divos do Axé. Aliás, boa noite, porque vocês só vão ter acesso a esse vídeo na parte da noite. Estou eu de coque, com o cabelo soltando aqui dos lados, porque tá na hora de trocar o mega hair. Sem brinco, tô de babydoll ainda, ó, tá vendo? Toda cocota, canequinha vazia pra preparar o café da manhã. E o tema de hoje é saindo da vibe de Atotô. Me esforçando pra sair da vibe de Atotô. Pra quem não sabe, Atotô significa silêncio. Vou preparar um café e a gente vai conversar melhor. Vem comigo. Gente, eu prometo que eu não vou acelerar esse vídeo. Tem gente que não gostou do negócio de acelerar. É porque quando o vídeo fica muito longo, eu tento acelerar pra ficar mais dinâmico, entendeu? Eu gosto, eu acho legal. Naquela da piscina, tinha música de fundo e o YouTube não aceita por causa dos direitos autorais, essas coisas, entendeu? Mas, dessa vez eu não vou acelerar não, vai ser um bate-papo. Então, vocês que lutem pra me aturar aqui, tá? Já tô aqui com a minha canequinha diferente. Essa canequinha aqui, ó, eu ganhei da minha vizinha aqui. Gente, o prédio que eu moro é o prédio que eu nasci. E os meus vizinhos praticamente me conheceram criança. Então, assim, a gente tem uma afinidade muito legal aqui. E ela sempre me dá um presente. Eu morro de vergonha. Eu tenho vergonha de ganhar presente, tu acredita? E olha que coisa fofa. Amiga, faça chuva ou tempestade. Porque a gente troca, sabe? Tem café aí, vizinha? Tem um pouquinho de açúcar? Aquela coisa assim. Então, sem contar que ela é minha cliente também de cabelo. Por falar em cliente, hoje eu fui convidada por uma cliente minha antiga. Bem das antigas, sabe? Pra quem não sabe aqui, eu tinha um estúdio de cabelo que era só eu. Tipo, um consultório. Eu, a cliente, cliente eu há 11 anos, amava muita coisa. Só que na pandemia, não tinha como trabalhar, pagar aluguel. Eu estava trabalhando mais com oráculo. Então, eu adaptei aqui na minha casa. Então, eu só atendo as clientes antigas. E eu tenho clientes, assim, de 10 anos, 8 anos, que se tornaram amigas. E eu estou recebendo muitos convites por esses dias pra sair. E, gente, eu não tenho vontade de alguma de sair de casa. Eu amo. Eu detestava a minha casa, né? Por conta das situações que eu vivenciei recentemente. Eu queria me mudar daqui urgente. E as coisas mudaram tanto, que eu estou amando a minha casa. E eu estou com resistência de sair, porque eu gosto de ficar em casa. E aí, meu povo? Ontem, nós passamos 3 horas no telefone. Eu e essa cliente, amiga. E eu aceitei o convite de sair. E agora? Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora? Tô muito feliz. Gagalha, então! Gente, desculpa decepcionar vocês, né? Porque eu sei que tem gente que vai falar Nossa, Tatá, não sabia que você fumava. Sim, eu fumo e tomo café. Essa é a minha vida. Meu resumo. Aceitei. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não sei se alguém vai se identificar aqui comigo. Depois de uma certa idade, né? Cocota já. Eu tenho um certo receio de sair. Tem duas questões aí. Primeiro que eu tenho medo. Medo, assim, de ir pra lugares. Pessoal bebe, né? Pode sair briga. Tenho medo de sair tiro. Eu tenho medo, sabe? De lugar muito movimentado. Lugar fechado. A segunda questão é que me traz uma certa angústia. Eu não sei se é mistura de energia. Eu passo mal, tá? Eu achava que era... Poderia até ser uma fobia social, mas eu associo muito a questão da energia. E eu aceitei o convite pra sair. Agora tem que sair, gente. Agora tem que sair. E eu aceitei porque é um lugar fechado. Ele é praticamente todo fechado. É um lugar bem bacana. Eu acho que vou fazer um vlog pra vocês mostrando, né? Pelo menos um pouquinho. E tem um espaço do lado de fora também que é bem bacana. Tem uns drinks legais. E fica aqui no meu bairro, né? Fácil, né? Bem pertinho. E se eu não me engano, hoje é feijoada. E tem um show do molejo. Que a maioria das coisas que tem aqui no meu bairro, na freguesia, é molejo. Porque eles moram por aqui, né? Então até na academia que eu frequentava, sempre tinha festinha. E eles malhavam lá. A maioria do grupo ali, né? Vocalista e os outros integrantes. Então eles cantavam. Tinha show de MCs também. Daqui perto. E era bem legal. E se for eles, aí eu acho que eu vou querer ir. Mesmo porque eu gosto muito deles. Me lembra lá atrás o meu passado. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Então é isso, gente. A questão do vídeo, do tema do vídeo, é Saindo da vibe de Atotô. Eu tô me esforçando. Porque eu gosto de silêncio, tranquilidade. Ficar em casa. Eu amo ficar em casa agora. Assistindo minhas séries. Assistindo filme. E como tem muita gente me convidando pra sair. Eu tô evitando de sair com gente da religião. Então não quero conversar mais papo de religião. Quero conversar sobre outras coisas. Outras questões. Apesar dessa amiga cliente ser da religião. Ela pouco fala da religião. A gente fala pouquíssimo. Então assim, não é do meio. Não entende muito. Nem é ligada à rede social. Nada disso. Então eu tô procurando me envolver com pessoas Das antigas. Que me conhecem há muito tempo. Sabe? Já tem uma história comigo antes da Tatá Loparga. Que é muito diferente. Que conhece a Thaís. Então eu tô dando prioridade a essas amizades. Pra sair e conversar. Entendeu? Pra me aprofundar. Claro que tem algumas pessoas ainda que fazem parte da minha vida. Que eu sinto uma sinceridade. E estou ainda com poucas. Hoje eu tô muito seletiva, gente. Muito seletiva até pra amizade virtual. Essas coisas, sabe? Mas antes de dar um time aqui. Né? Queria falar pra vocês. Eu acordei hoje. Nove e nove. Eu não sei se vocês têm essa mania. Eu tenho. Eu fico com o negócio na minha cabeça assim. Gente, será que tem algum significado? Nove. Nove. Acordei nove e nove. E aí eu mexi no celular. Até comentei com uma amiga de outro estado. E eu falei. Gente, eu acordei nove e nove. Deve ter algum significado. Tem que ter. Mas tem. Quer ver? Vamos lá. Não sei se... Comenta aqui. Se você também tem essas coisas aí. Se você é de paranoia com o número. Vamos ver o significado? Vou colocar aqui. Vai ficar pequenininho. Mas eu vou ler pra vocês. O número nove é um dos números mais importantes na numerologia. Pois representa a conclusão de um ciclo. O fim de uma jornada. E o começo de outra. E também um número que simboliza a sabedoria, a espiritualidade e a compaixão. Quando aparece em uma hora repetida como nove e nove. Essas características são ainda mais enfatizadas. A hora nove e nove pode ser interpretada como um sinal de que uma fase da vida está chegando ao fim. E que uma nova está prestes a começar. Isso pode ser algo positivo ou negativo. Dependendo da situação pessoal de cada um. Pode indicar que é hora de deixar para trás um relacionamento, trabalho ou hábitos. Que não está mais servindo ao seu propósito. Para que você possa se abrir para novas oportunidades e experiências. Sem contar, né, meu bem? Que o número nove é o número da minha mãe olhar. Epa, rei, minha mãe. Então vamos para um novo ciclo. Uma nova jornada. Gente, eu estou suando. Está muito calor no Rio de Janeiro. Hoje é domingo. Eu nem sonho em ir à praia de jeito nenhum. Fui convidada para ir para a praia hoje também. Mas domingo não rola não. Não dá. A muvuca danada. Mas vamos ver se rola agora um almoço fora. Né, com a amiga. Só que eu vou fazer minhas preparações aí. Meus cuidados energéticos. E eu vou compartilhando com vocês aqui aos poucos. Tá bom? Simbora, meu povo. Animada? Mais ou menos, né? Mas eu vou falar para vocês quais foram as proteções que eu fiz antes de sair de casa. Que eu falei que eu ia falar, né? Primeiro, aquela tradicional. Tapadinha no umbigo. Porque algumas pessoas acham que não faz muito efeito. Que não tem nada a ver. Que é bobagem. Eu coloco, tá? Estou de vestido simples. De sandalinha. Não fiz nada no meu cabelo. A proteção também. Coloquei o perfume da Padilha. Que a gente gravou um vídeo sobre o perfume. Eu vou reforçar a questão do perfume para vocês que é importante. A consagração daquele perfume, da imantação, é para a sua proteção e para você colocar em um agrado específico para a sua bombogira ou para a sua cigana. Tá bom? Caso seja para ela usar quando ela vier em terra, você vai comprar um perfume qualquer um ou do Divas da Ché. Entregar para ela que ela mesma vai imantar do jeito que ela quer. Tá bom? Ela vai lá fazer as macumbinhas dela. E aí não precisa fazer nada daquilo que foi feito. Aquele vídeo foi só para você usar no seu dia a dia ou ofertar, borrifar nos agrados. Essas coisas assim mais específicas. Certinho? Eu estou usando como proteção. Eu pedi proteção, claro, dos meus guardiões. E estou com o meu fio de aço, né? É muito importante para alguns sim, outros não. O aço, ele te protege de vários tipos de energia. Isso já foi me pedido três vezes por três entidades diferentes. E eu não dava conta, não dava muita atenção. Não, depois eu vou, depois eu vejo e eu faço. E quando a minha navalha pediu pela última vez, foi ela que exigiu. Aí eu falei, agora não tem mais como correr. Aí peguei, corri, comprei e vou, sabe? O que eu comprei dessa vez aqui parece um cordão, sabe? Não é aqueles simplesinhos que vendem na loja de Macumba, não. Porque tem uns que são, que arrebentam à toa, né? Que tem uns elozinhos assim, bem frágilzinho. Então aqueles ali eu não gosto. Esse aqui eu achei super de boa. Ele não é tão comprido, bem reforçado. E vai comigo como proteção. Então são essas três, tá? Umbigo tapado. Perfume da Padilha como proteção. E o cordão de aço, tá bom? É só isso. E bora lá. Só vou comer. E tem mais uma coisinha, gente. Eu só vou ficar lá pouco tempo. Descobri que o molejo não vai cantar hoje. Estou triste, chateada, decepcionada com essa notícia. Porque eu liguei pra lá. E hoje não vai ter show deles. Mas eu acho que já não tem mais. E quando tinha era quarta-feira. Hoje é domingo. Mas vai ter outro grupo lá. Se o som estiver muito alto. Não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo. E depois eu vou pra praia, tá? Eu já tô de biquíni por baixo. Chinelinho, canga, tudo aqui. E a outra parte do biquíni. A parte de baixo eu já tô. E a outra parte tá dentro da bolsa. Então provavelmente eu vou finalizar o meu dia hoje banhando nas águas de mamãe e amanhã já. Tá bom? Então é isso. Tamo chegando ali. Até daqui a pouco. Olha que lindo aqui fora o espaço. Parece que tá vazio, né, gente? Só tá vazio aqui fora porque tá muito calor. E lá dentro está lotado. A decoração é muito fofa. Mas de lá dentro, além do som estar muito alto, tem muita gente pra entrar ainda. E eu não vou ficar aqui muito tempo não. Eu prefiro ir pra praia, viu? E eu vou carregar vocês junto comigo. O cenário onde estou. Partiu praia. Gente, não deu pra ficar lá não. Tava assim, ó. Lotado, música alta. Não aguentei não. Lá vamos nós. Pegar um pouquinho de sol. Isso, embora. Como é que abre aqui? Será que tem sol esse horário ainda? Ah, tem que ter. Encontrei meu povo, a minha turma. Tá todo mundo aqui. Então agora eu vou aproveitar, deixar minhas coisinhas aqui e dar um mergulho no mar. Porque eu estou precisando encerrar esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Certo? Olha como é que tá lindo lá, ó. Dia lindo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vou doiar minha mãe Salve minha mãe Emanjá Bom meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Perdi minha argola Uma e a outra Eu vou jogar fora Vou lá pra Emanjá Não joguei de propósito não Caiu, sumiu A gente se vê no próximo vídeo Fui Muito obrigado a você